Maurício Dores, bem-vindo ao meu canal de Youtube Hoje vamos jogar Street Fighter em Família Com o Vovó Davi Bem-vindo o Vovó Davi Lorenzo, o Neto e quem fala Ok? Então pronto? Vamos começar? Vamos! Jo-quem-po Eu fico de fora Vocês dois jogam Começam a colocar os controles, senhor Pronto, escolhem os personagens Tá pronto o Gullet! Ok? Maravilhoso Agora é com você Caramba! Apareceu o Li Tinha Falta! Caramba? Falta! 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 Lorenzo! Lourenço! Você ganhou? É isso? É isso, mano! É Lourenço! Eu sou malo! Esse é você? Sim, eu sou esse elástico! Quem é você, Lourenço? Eu sou esse elástico! Ah, você não é gordinho? Não! Ah! Eu vou te massacrar, cara! Eu vou te massacrar, cara! Eu vou te massacrar, cara! Uh! Tá saindo até o botão! Vai embora, meu! Vai embora! Nossa, cara! Nossa! Nossa, cara! Outra volta! Uau! Que ganhou? Dá de linguiça ou é minha vez? Opa! Perdeu! Perdeu! Deixa comigo! Lourenço, eu não vou ter piedade! Oh! Para quem perder vai comer uma balinha como essa, hein? Não sabia disso? Fica com você! A bala mais... A bala mais ardida do mundo! É! É a bala mais ardida do mundo! Lourenço! Alguém vai comer balinha ardida do mundo? Eu quero ver você! Ah! Bom, agora eu contra Lourenço! isso é o caminho do meu destino! Esse é o caminho da minha destino! Rt1! Qual é você, Lourenço? Música! Música! parece que é muito difícil ficou sem comentários Ah! 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 É um ponto! Foi sorte de principiante! Porra! Ah! 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 Olha o pequeno! Ah! 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 Acho que alguém aqui vai comer uma limão e uma dedo! Ah! Toma! Quem é o papai aqui? Quem é o papai? Quem é o papai? Ah! Ok! Quem é o papai? Espera! Aqui tem o que jogar eu contra o voo agora! Os dois? Vai! 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 Você e o cara! Vai! 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 Essa é a primeira vez! Oh! Olha que isso! Parece coringa! É bem delicado a arte marcial dele! Hum! Boiola! É bem delicado! É bem delicado! É bem delicado! É bem delicado! Ah! Toma! 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 Vamos! That's it! Oh! Toma! Si por enquanto! Vai! Ahhhh Ascoltou a Tati Que coisa é essa? O cara mudou a Tati E não me deixou pintado Pintou a Tati O cara mudou a Tati Ahhhh Ahhhh Fui eu Sei que foi Pinto Aí Fui eu Ah, eu faço isso Final round O que é isso? Não vale Então vai ter que comer Vai ter que comer a bala Vai ter que comer a bala do morro Vai ter que comer a bala do morro Não, não Claro, quer ajudar Isso, ajuda É o que eu não estou comendo Não vai ter que comer Não vai ter que comer O cara fica tirando Custando Custando ali Olha Isso, isso Alguém vai comer a bala do morro Alguém vai comer a bala do morro Can't win, can't win Perdeu tecnicamente o morro Mas como você brincou Vai ter que ir Vai ter que ir Senhoras e senhores, como vocês viram no jogo Teve alguém que jogou no nome Do vovô Então o castigo vai ter que ser dividido Senhor Você prepara Ó Metade Bruno Lourenço Só quero ver Mas metade? Não 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 Eu quero comer Eu já comi mentos e é só ficar chupando Que já já o outro sai Espera, espera Não Ó Vai Vai Não põe na boca Não 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 Deixa 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 É Eu não ako É capaz de humitar o balão. Não, me oculta fora. Vai me fardo. Toca. Fica aqui. Eu não estou suportando mais. Vamos ver o que você pensa. Descreve como é o gosto. Como é o gosto. Como é o gosto. Joga também. Pode descrever o gosto. Comenta. Escreve. Vai ter outros convidados. Aos poucos vamos ir fazendo mais jogadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos começando. Vai ter muitas coisas. Valeu. Muito obrigado. Tchau.